Começou a valer hoje o decreto que regulamenta o trabalho temporário no Brasil. Há pouco mais de dois meses do Natal, esse tipo de contratação aumenta. Jônatas acabou de chegar do Maranhão e entrou na fila de emprego de uma rede de lojas de sapatos em Goiânia. Minha expectativa é positiva, é de passar, é de ser aprovado, o pessoal gostar do meu jeito e me dar a oportunidade de aprender e passar. O Patrick conseguiu. Foi contratado como temporário há três semanas e espera ser efetivado. Vendendo bem, atendendo bem o cliente, então é isso aí, tenho certeza que é o ficar. A chance de ficar é grande. A rede de lojas costuma contratar a maior parte dos temporários. Baseados nos anos anteriores, nós estamos efetivando em torno de 80% deles. Cerca de 570 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente no Brasil até o fim do ano. Número quase 14% maior do que em 2018. Esses trabalhadores devem encontrar condições mais favoráveis depois do decreto do governo federal que regulamenta o emprego temporário. O tempo de contrato que deve ser registrado na carteira é de no máximo 180 dias, com a possibilidade de renovação por mais 90. Para um novo vínculo com a mesma empresa, é preciso ter um intervalo de três meses. A jornada de trabalho deve ser de oito horas. Duas horas extras são permitidas, cada uma com um acréscimo de no mínimo 50% da hora normal. No período noturno, que vai de 10 da noite a 5 da manhã, o adicional é de 20% por hora trabalhada. Os temporários passam a ter direito a FGTS e férias proporcionais. Ficou mais seguro e houve positividade nessa regulamentação. Ela corrigiu pequenas falhas da antiga legislação. Você quer saber mais sobre as novas regras do trabalho temporário? É só acessar o r7.com.